Começamos a edição de hoje falando mais sobre projetos de interiores para te auxiliar também nessa missão de planejar o espaço ideal para a sua casa. Por isso que o nosso convidado de hoje é o arquiteto Leonardo Matos. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Leonardo. Muito obrigado, Fran. Prazer participar agora pela terceira vez já do programa. E sempre projetos inspiradores aqui. Hoje começamos pela cozinha, aquele ambiente que todo mundo quer planejado, especialmente também, né, Leonardo? É, a cozinha é um ambiente, assim, em muitos dos casos, é o primeiro ambiente que o cliente quer fazer um móvel planejado, ele quer as inspirações para ter um ambiente bem bacana. Até por uma questão de funcionalidade, né, poder embutir os elétrons, poder deixar tudo num lugarzinho. Cozinha é um cantinho sempre especial aí. E o planejamento faz toda a diferença nesse espaço aqui, principalmente para otimizar também. Muitas vezes o pessoal pensa, ah, não tenho muito espaço na minha cozinha, mas um bom projeto consegue transformar também. Com certeza. Aqui nós estamos falando de uma cozinha que é uma cozinha ampla, né, mas assim como as cozinhas amplas, a arquitetura é para todos, né, em todos os lugares, todos os tamanhos, medidas de ambientes. Então, em cozinhas pequenas, ainda vem muito mais presente essa questão, né, do planejado, de fazer um projeto bem elaborado para aproveitar esses espaços. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre esse projeto aqui, Leonardo. Qual que é o estilo, a principal característica que nós temos aqui? Aqui a cliente me solicitou um projeto moderno, porém clean. Então, ela queria misturar algumas coisas, como o uso do ferro, alguns tons de MDF que tragam a presença da madeira. Trabalhamos com eletro preto, os puxadores, perfis no móvel preto, bancada no granito preto. E aí, trazemos, para trazer um pouco de leveza, a gente trouxe tons mais clarinhos no móvel, um tom begezinho, juntamente com o porcelanato também, que é um tom acinzentado, puxando mais para um tom terroso. Então, basicamente, essa foi a mesclagem que a gente fez nesse ambiente. Uma boa harmonia por aqui. Nessa parte aqui, nós temos essa parte mais úmida da cozinha, né? Como que a gente planeja esse espaço aqui, para não ficar muito pequeno, para não ficar apertado aqui? Na realidade, essa cozinha, a gente dividiu ela em alguns pequenos setores, vamos dizer assim, né? Então, aqui a gente tem a principal área de serviço, onde a gente tem presente fogão, a parte de cozimento, enfim. E aí, temos também a pia, né? Então, essa aqui é aquela parte mais sujinha da cozinha, vamos dizer assim. A bagunça fica separadinha, né? Obviamente que também a gente procura aproveitar essa iluminação, a ventilação, que aqui nessa obra em si, a gente tem uma janela super grande, uma coisa muito gostosa. Então, a gente acaba aproveitando essa iluminação, essa ventilação também, conseguimos encaixar tudo num lugar bem bacana. E aí, a questão de geladeira, fornos, isso a gente deixou para um outro setor, junto com um armário que a gente tem para guarda de alimentos, uma pequena dispensa, né? Incluso no móvel. E aí, a ilha central, que a gente tem a parte de alimentação, refeições rápidas e tal, né? Otimizou bastante, né? Aqui a gente tem o granito nessa parte aqui. Essa bancada aqui da frente, o pessoal faz também no planejamento dos móveis, por exemplo. Dá para otimizar tudo isso? Com certeza. A bancada, ela faz parte da marcenaria, né? Ela está inclusa nos móveis, na marcenaria. Então, aqui a gente trabalhou alguns pés de metal, justamente para apoiar um pouco mais, porque se trata de uma bancada bem extensa e quase 3 metros de comprimento dessa bancada. Então, por ser uma bancada bem extensa, a gente trabalhou toda a fixação na marcenaria e também um apoio nessas partes de metal, né? O metalon, que a gente fala. Bem seguro. Agora, cristaleira tem que ter também na cozinha ou no espaço gourmet, algum dos ambientes, para conseguir guardar essa louça toda aqui? Com certeza. Eu sou suspeito de falar de cristaleira, porque eu adoro a cristaleira. Na maioria dos meus projetos, área gourmet, cozinha, sala de jantar, eu sempre procuro incorporar uma cristaleira. Eu acho que é um item que se faz necessário, é um item que a maioria dos clientes gostam, porque eles acabam tendo um espaço para expor a louça, né? Que antigamente era uma situação de, ah, a louça ficava escondidinha e tal. Hoje em dia, com muita coisa bonita no mercado, o cliente geralmente quer mostrar isso, né? A visita chega na casa dele, vai receber alguém, ele quer que isso esteja em evidência. E até mesmo, né? Que nem na questão da área gourmet, por exemplo, a gente tem uma cristaleira com vidro também, porque o hóspede ou o visitante dessa casa, ele se sente mais à vontade, né? Ele vai ver lá que tem os copos lá dentro, ele vai lá e ele vai se servir. Então, acaba sendo prático para o cliente também. Então, a cristaleira, para mim, se possível, é algo indispensável. Agora, para quem já acompanhou essas dicas todas, está se planejando para o seu espaço, para a sua cozinha em casa, qual que é a primeira coisa que a gente tem que avaliar no momento de decidir? Ah, vou começar o meu projeto. Começa pelo estilo, no projeto já conversa com o arquiteto. O que a gente faz nesse momento? Fran, eu sempre ressalto a importância de você contratar um profissional, né? Eu acho que, primeiro, você vai começar a fazer um ambiente, você vai começar a pensar nesse ambiente, o primeiro passo é você procurar um profissional, para ele poder te auxiliar, para ele poder entender. Isso não quer dizer que esse profissional, ele não vai seguir os seus gostos. Esse profissional, ele simplesmente, ele vai captar essas informações e ele vai transformar isso num projeto para você. E aí, a partir disso aí, a gente começa um projeto, né? Dá início a um projeto. Aí, onde a gente vai definir cores, revestimentos, a gente vai dividir os ambientes, vai setorizar os serviços de uma cozinha, porque um projeto é algo muito complexo. A gente simplesmente envolve muita coisa. Não é, ah, vou colocar isso aqui, isso aqui, não. Um projeto são detalhes e são coisas que têm que ser pensadas. Cada coisinha no seu lugar para garantir a praticidade e a vivência desse cliente lá no espaço dele.